Fala galera, Caio da CFX e hoje material exclusivo pra vocês que quase ninguém no mundo das lutas mostrou com tantos detalhes que é a perda de peso e recuperação do mesmo, aonde um atleta brasileiro que a gente acompanhou durante toda essa perda de peso e recuperação ganhou 12 quilos em 12 horas, é isso mesmo pessoal, é quase que incrível né então a CFX Sports com exclusividade e nós vamos mostrar pra vocês agora, principalmente né, em primeira mão pros inscritos aí do canal todo esse processo e com certeza vocês vão achar aí no mínimo curioso né, inusitado então se vocês estiverem vendo esse vídeo e ainda não forem inscritos no canal da CFX Sports, inscrevam-se e ativem as notificações porque a gente vai sempre colocar muito material pra vocês quase que diariamente e sempre vídeos exclusivos produzidos pela CFX Sports galera então tamo junto, já vamos direto pro vídeo e não esqueçam de se vocês gostarem, deixa o joinha e inscrevam-se no canal e até amanhã galera, beleza? Os! Estamos aqui na sauna, pra começar a perda de peso, treinador de verdade, tá junto com seus atletas, na boa e na ruim, os! É isso aí pô, tamo junto, vamo lá! Os! Os, com teu cabelo eu tô bonitão! Vamos ver agora até que ponto vai a risada agora, vamos ver! É ó! É ó, é isso aí! É isso aí! É isso aí, Amadá! Seu óleo! Olha aí, amadá! É bonito! Os amados! Uh... Que calor! Só desidratando, só coisa boa, só pra comer aquela pizza depois, aquela pizza... Vamos aí batendo umっていうzinho, ó ó! Sozinha, água que sai, tome forte! Como que vamos até chegar no peso ideal? Nossa, como é hora? Guerra? A gente saiu da salva agora, né? Vem para a banheira, faltando mais ou menos 105% do peso que vai ser retirado. A gente vai deixar para amanhã para não passar a noite muito desgastada e tal. Então a gente faz a banheira mesmo que é um pouco menos sacrificante, sacrificante igual que é água quente. E aí a gente passa a noite mais tranquilo também, dá para dar um pouquinho dado, dá para você cuidar um pouquinho, para ficar tudo certo. A primeira parte do corte de peso foi feita com sucesso, mas no dia da pesagem os atletas têm as piores horas de todo o corte de peso. Ah, caralho! A banheira. Essa primeira sessão de banheira agora, bem difícil. Tudo bem, agora eu vou levantar e vou ver como é que eu vou dar, né? Mas é até negócio de sentar, tem que ver como é que vai ficar. Fica bom. Tá bom, doutor? Tá dando, tá dando, tá dando. Figuilizada, eu estou assim, tapado, porque durante o round de cada sessão de banheira, a gente faz isso para continuar transpirando e o corpo não perder o calor necessário para chegar no objetivo, que é o peso. O que você está sentindo, não? Ligamentos, dançadas, perfeita. Braço, mão, joelho, cartão. Não, 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 não. Somos as extremidades. Extremidades. Não, não com pouco, mas eu vejo ele. Ah! Falta 600, não tem se... Não, não chamo mais. Falta 500 gramas, né? É 7,7 e 600, não é? 7,7 mil. 7,7 mil. 7,7 mil. Falta 600 gramas. Após os atletas terminarem o corte de peso na banheira, ficarão mais algumas horas sem comer até o momento da pesagem no início da noite e terão 24 horas para reidratar todo o peso perdido no processo de corte. Vale salientar que alguns atletas ganham mais de 10 quilos em menos de 24 horas, mas tudo isso só pode ser feito com acompanhamento médico. Minutos após terem feito a pesagem, os atletas iniciam a reidratação até a tarde do dia seguinte. Olá pessoal, beleza? Ontem, como vocês puderam acompanhar, né? Eu pesei 7,7 e 500, porque eu estava de calça e de meia, né? Então, tinha 500 gramas em roupa, então eu pesei lá no local onde a gente estava fazendo a desidratação, eu pesei exatamente 77 quilos. Hoje, após fazer a reidratação, alimentação, tudo certinho, descansar, tomar a água certinho, né? Reposição hídrica, vamos ver quanto é que eu vou estar pesando. 90 quilos, 850, 850, 800, tá? Tendo em vista que eu estou com a rest guard, a camiseta, a calça jeans, o cinto e a meia. Vamos botar ali, um quilo de roupa por aí. Então, eu recuperei aí uns 12 quilos, 11 quilos, né? Diferença de um dia para o outro aí, para vocês poderem acompanhar direitinho essa daí. Então, ó, hoje tem guerra, vamos defender os cúmulos direto. E o time aí, vamos cair para dentro. Eu entrei aí no cage, o convívio de ter a segunda vitória, estudei ele ali, joguei um jab para ver qual a reação, deu o pisão para ele pisar para trás, porque ele não tinha saído na grade, ele entrou o chute, era isso aí. O final de evento, Major Fast Night, nós aqui estamos abrindo as nossas portas para a CFX Sports, está mostrando o mundo da luta, os bastidores do NMA, desde o atleta do camp de treinamento dele com os treinos, mostramos o estresse real do atleta, a perda de peso, a recuperação com mais de 10, 12 quilos. Então, pô, é sensacional. É um esporte difícil, que só tem gente de verdade. Para ser atleta de NMA, tem que ser de verdade. Acho que é muito importante, a gente está mostrando a realidade para o mundo, os atletas que não lutam em eventos de top, eventos que pagam muito dinheiro. Então, estamos mostrando os eventos que realmente projetam esses atletas, que ninguém mostra. Então, junto com a CFX Sports, junto com todos os atletas da Sombra Team, que fique essa brecha para os empresários, para os apoiadores que investam no NMA brasileiro, para que a gente cresça cada vez mais. Você sabe o que realmente precisa para vencer? Você precisa suar a camisa. Precisa determinar uma meta, aonde você se enxerga daqui a alguns anos. Nada vem por acaso. Ninguém nasce sabendo. Ninguém é melhor do que ninguém. Coloque isso na sua cabeça. Os melhores são os que treinam mais. Nunca vai existir o sucesso sem antes sofrer, cair e até mesmo pensar em desistir. Mas depois disso, você levanta e vai mais uma vez. A receita para ser bem-sucedido é o esforço. As horas que você está sofrendo parecem não passar nunca e você acha que vai desmaiar de tanto treinar. Qual a graça teria se fosse fácil? Você deve estar assistindo este vídeo e pensando, que belo vídeo motivacional. Não? Não. Isso não é um vídeo motivacional para você sentir vontade de treinar. Você tem que sentir vontade de treinar e querer vencer desde a hora que você acorda até a hora que vai dormir. Oportunidades não surgem, não nascem. Elas acontecem pelo reflexo do que você faz. Todos começam mal. Ninguém faz algo melhor do que você porque tem sorte. Isso não existe. O que existe é escolher vencer e você pode. Basta querer. O que existe é escolher vencer e você pode.